E aí gente, bom dia! Hoje é 3 de outubro de 2021 Açando aqui pela Epitácio Pessoa, João Pessoa, Paraíba, Brasil Açando aqui pela Epitácio Pessoa, João Pessoa, João Pessoa, João Pessoa Açando aqui pela Epitácio Pessoa, João Pessoa Açando aqui pela Epitácio Pessoa, João Pessoa, João Pessoa Açando aqui pela Epitácio Pessoa, João Pessoa, João Pessoa